Tcharam, compramos, ai eu dei uns carrinhos voando Olha a quantidade de coisas É um filho, é um outro filho Quem queria um menino, acabamos de arrumar uma menina Achamos uma menininha pra Lara Você ganhou uma irmãzinha? Eu quero Você ganhou, né? Vamos lá buscar a irmãzinha, vamos Boa noite família, que já chega dando like, tudo bem com vocês? Hoje é um vlog muito especial, porque nós vamos apresentar a nova integrante da nossa família Cadê a Larinha? Ó, fazendo arte Ai, 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 ai Você tá feliz com a sua nova irmãzinha? Uhum Tá? Uhum A Larinha tá... Vem, minha irmãzinha, vem O papai tá montando a casinha dela, daqui a pouco a gente vai lá mostrar pro pessoal, tá bom? A porta tá aberta Tá aberta, né? Tá aberta, tá tudo aberto Você pode ir lá se você quiser, tá bom? Ou seja, dá uma olhadinha aí no que a gente fez antes de chegar aqui em casa, eu tô preparando o jantar Mas a gente já fez um monte de coisas e eu gravei pra vocês, dá uma olhada Yeah, nós compramos uma coelhinha pra Larinha Tá feliz? Sim! E a gente tá esperando aqui que a moça vai buscar agora Nós, como vocês viram lá no carro, a gente já comprou todos os acessórios que precisa pra ela, comidinha E ai, gente, tu tô... E a gente vai comprar um pedido de luta, tem o coelho, tem que ficar lá na nossa casa Sim! A gente comprou um banquedinho pra ela também, a Lara que escolheu E compramos doce pra ela também, né Larinha? Sim! Tá lá no papo, você nunca quis ouvir É, depois a gente mostra pra vocês E a gente escolheu, olhando pra eles mesmo A gente não sabia se era macho ou se era fêmea Daí a gente falou, ó, a gente quer esse aqui É macho ou fêmea? Daí a moça foi lá, olhou e falou que era fêmea Ai! Nós não temos ainda um nome pra ela Eu acho que vocês podem sugerir aí nos comentários E agora a gente tá esperando, vamos pegar E depois a gente vai lá pra casa E eu mostro pra vocês Lá foi buscar já Perguntou pra gente se a gente já tinha o nome A gente falou que não E ela tá vindo Merci! Merci! Vai levar! Olha só! Tá nessa caixinha tão pitiquiquinha Ela tá aqui dentro, mas não dá pra ver Não dá pra ver Vamos, vamos lá em casa pra gente colocar ela na casinha grande Pra ela ficar feliz Onde vai? Tá lá no carro já, a gente guardou lá a casinha dela Ela tá em estado de alegria total E pedindo pra segurar É uma emoção muito grande Até eu tô Muito gostosinho Nu, faz muitos anos que eu não tenho nenhum animalzinho assim de estimação Vamos? Olha onde ela tá, no meu colinho Tá no meu colinho Tá bem quietinha Ai, quero chegar em casa logo pra tirar ela do dia da sua caixa Opa! Ela tá aqui no meu colinho, Lara Deixa eu ver Você não consegue ver agora, tá? A gente vai pra casa rapidinho, ok? Oi? O que que é do papai? O que que é do papai? Você quer o croissant? Tá com fome? Uhum Peraí Falando lá dentro do carro, daí acabou a bateria da câmera Então, ela não pode ficar muito agitada Hoje a gente não pode relar nela Porque ela desconhece o ambiente E não sabe quem somos nós também É um bebê, né gente? E ela veio dentro do carrinho De lá do carro até aqui em casa Pra ela não balançar tanto Veio dentro do carrinho da Lara O Gil tá montando a casinha dela ali no quartinho de brinquedos da Lara Vou mostrar pra vocês A Larinha já guardou todos os brinquedos dela Né, Lara? E tá aqui, ó A casinha dela Na verdade é um casarão, hein? É uma mansão? Não tira as coisas de pé Hein, amor? Como que vai chamar a sua lapã? Ah, eu acho que vai ser... Eu desligo lá no carro Como que é? É, eu acho que vai ser Esqueceu o nome já? Já sei Lulú? Não é Lulú Ou é Luna? É Luna Você gostou de Luna? Ela tá bem aqui ainda, ó Deixei aqui em cima pra ela ficar quietinha Né, Luna? Ou Lulu? Não sabemos o nome É Lulu E... Vamos mostrar o que a gente comprou pra Lulu? Ou pra Luna? Ou pra outro nome que a gente vai dar? Ó, o que que tem aqui? Isso aqui é comidinha Vem, Larinha A Larinha quer mostrar Pera, devagar, devagar, devagar O que que é isso aí? Isso aqui é uma coisa que você sabe comer E eu não vou comer nem você e nem o papai Não, as comidinhas dela só ela come E as nossas só a gente come É uma outra coisa que eu expliquei pra Larinha também Porque se a gente der comidinha nossa pra ela, ela morre Olha isso aqui Olha que legal Esse daqui é um docinho pra ela, bem coloridinho Olha aqui O que que é isso? Não sei Isso aqui é uma vitamina Pra ajudar a equilibrar o intestino dela Como ela veio no carro, vai ficar agitadinha nos primeiros dias Daí ela vai tomar esse daqui Pra não ter probleminha de intestino Esse outro aqui, Larinha É a comidinha Que a gente vai dar hoje pra ela Que ela só pode comer as folhinhas Ela não pode comer grãos Também, tudo por conta dela ter mudado o ambiente que ela estava, né? Esse aqui é um brinquedinho Esse aí é um brinquedinho dela Ai, que gracinha O que mais que tem? Isso aqui O que que é isso? Não sei Isso aí é uma madeirinha pra ela roer Porque os dentinhos da coelha Ele cresce muito rápido Ele fica bem grandão Daí, quando ela morde esse pauzinho aí, essa madeirinha Vai dando uma afiada no dente dela Daí ele não vai crescer Não vai ficar grandão E não vai atrapalhar ela de comer depois Aqui nós temos mais um remedinho Que é uma vitamina pra ela tomar Essa hora, essa aí Caiu dentro do carro, ó Umas comidinhas dela aqui Mas esse aqui é o lugarzinho onde ela vai fazer o cocôzinho dela A gente vai colocar uma terrinha e ela vai fazer cocô aqui E isso aqui são as folhagens que a gente coloca dentro da casinha dela Pra ela ficar em cima Esse eu peguei E esse outro é a comidinha Tá vendo? É São os granzinhos de comida Foi eu que peguei Foi você que pegou, é verdade Porque daqui não vai pegar nem nem Esse aqui já tá na vinha E esse daqui, ó Como que chama esse daqui? Chambra Que é um tipo um... Ai, como que chama? É acuíris Acuíris Sei lá, é uma folhinha que a gente coloca também dentro Pra ela ficar em cima Depois a gente faz um tour pela mansão dela Né, Larinha? Eu vou lá fazer o papá Que eu tô com fome Tá com fome também? Sim Claro que não Comer um croissant e um pedaço de pão dentro do carro Olha, tô temperando um peixinho Hum, peixinho branco pra gente Já coloquei azeite, sal Temperinho gostosinho E vou colocar alha agora e limão E o forno já tá ligado pra fazer Pensa em como está o nosso coração Pra abrir aquela caixinha logo E pegar ela no colo Mas a gente não vai poder segurar ela Ficar segurando ela hoje Por quê? Por causa de todo esse estresse que ela sofre Porque é um ambiente novo E ela veio no carro Porque ela veio mexendo muito Então tem que deixar ela quietinha na casinha dela Mas eu vou mostrar pra vocês com certeza Ela é muito linda, gente Ela é muito fofinha E tá todo mundo muito feliz Aqui parece que chegou uma criança Um bebezinho aqui em casa Imagina se fosse um bebê de verdade, né? Uau E a responsabilidade é muito parecida Porque tem um monte de cuidados Que a gente tem que ter com ela E dá um trabalho também, né? Porque tem que limpar a casinha dela Limpar ela Pentear ela Dar comidinha pra ela Dar água Os remedinhos Então eu acho isso tudo muito legal Porque a Larinha precisa, né? Conviver com um bichinho assim, né? Quem não precisa? Eu acho que aproxima muita gente De muitas coisas boas, assim Que a gente não consegue sentir no dia a dia Por conta da gente não ter mesmo contato, sabe? E eu acho que vai ser muito bom pra gente Eu espero Por mais que seja trabalhoso Foi uma escolha que a gente fez A gente pensou bastante antes Pesquisou bastante antes E estamos muito felizes Muito felizes mesmo E vocês? Como que vocês estão? Com o coraçãozinho aí? Com a nova integrante da família da Rê? Eu acho que já tá pronto Tá pronto, papai? Sim? Ai, meu coração não consigo nem abrir o portão Eu tenho um pedido de água pra você Ai, papai Quer que eu busque? Vou buscar, pera Ó, eu achei que o papai queria água pra ele Ele tá pedindo água pra nossa coelhinha Vou colocar aqui dentro, ó E aí, papai? Hum? Já colocando a comidinha? Ai, ai, ai Acho que tem que colocar o remedinho aqui, né? Ela vai colocar o remedinho na água dela Nossa, essa casa dela é muito linda, hein, Larinha? Uau! Eu tô tentando isso e eu vou beber e atacar Você tá o quê? Eu tô tentando isso e eu vou beber e atacar aqui Ah, você vai me entrar aí, filha? Aham Testou a conversa, tá bom Testei, tá caindo Muito? Eu fiquei com tanto medo dela passar mal Que eu coloquei a água da Lara pra ela Quando você voltou? Sei lá Ó, o papai tá colocando o remedinho Pra ela não passar mal do intestino, tá bom? Você tá preparada pra tirar ela da caixinha agora? Você quer ver sua coelhinha? Quer Quer? Vamos ver a dona Você quer pegar a caixinha? Eu quero Deixa eu te ajudar, tá? Pega um pouquinho Mamãe te ajuda, peraí Coloca a mãozinha aqui debaixo Aqui, ó Isso Pode cantar Olha, olha ali pro papai Segura firme O papai já vai abrir a caixinha aí dentro Porque aí ela já fica aí, tá? Você ajuda o papai? Eu abri Deixa ela te ajudar, papai Vem Vem, vem, rapã Ai, que foquinha, amor E linda Você Sai sozinho, tá? Vem, vem Vem, lapã Vem, lapã Tu é Julie? Vem, capitário Gente, a gente é sua família agora Você não precisa ficar com medo da gente, viu? Tá tudo bem Tudo bem Ele tá sentindo, filha Ai, Larinha Como ela é linda Ela é muito fofinha Fala oi pra ela, filha Fala oi Fala oi, irmãzinha Oi É daquela que ela comeu E a mamãe deixa você dar o brinquedinho pra ela, tá? Olha lá Olha lá, olha lá, olha lá Saiu Ai, que linda Saiu, saiu, saiu 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 Deixa a Larinha tirar a caixa Devagarzinho, tá? Pra ela não assustar Ela é fofinha? Olha o cocô Deixa eu ver o cocô Nossa Ela tá comendo, olha pessoal Olha o cocô Ela tá comendo pra ela, ela tá comendo Olha, babatou Ela agachou Em pé do céu Em pé do céu Com esse número deles, com em pézinho Em pézinho? Olha, ela tem pata Ela tem pata Ela tem um pata lá atrás Quantas patas ela tem? Quatro patas Uau, hein? Já sabe muito, né papai? Olha, eu acho que ela vai subir aqui Até aqui Ela quer subir, né? Mas eu acho que ela tá querendo beber água Ela já bebeu água? Não Eu acho que tem que tirar aquele negocinho verde dali Pra ela beber água O que a gente vai fazer? Ele vai pegar o velho E lá da minha Primeira vez que a gente vai tirar ele lá da casinha dele Ela, né? Casinha dela E ela vai pegar assim Vocês não esqueçam de deixar a sugestão de nome aí Que vocês querem pra ela E eu com ele um abraço Vai Nós deixamos aqui bem, ó Limpinho Sem nada no chão Nada, nada, nada Os fios eu levantei Eu espero que ela não consiga Ficar em pé e querer comer Mas aí eu pego ela Que a gente vai ficar aqui junto com ela Agora o difícil vai ser pegar ela Ela saiu Oi, menina Oi, menina Tudo bem? Tudo bem? Vamos passear um pouquinho? Vamos? Vamos Devagarzinho, tá, Lara? Pra ela não assustar Vamos passear um pouquinho? Deixa eu ver se ela deixa eu relar nela Calma Tá bom Tá tudo bem, tá? Ó, tô colocando minha mão em você Tá tudo bem, tá bom? Opa Tá tudo bem Devagarzinho, filha Ela tá assustada, tá bom? Ela tá Eita É que é difícil, né? A gente tem que esperar ela sair agora Ela tem que se sentir à vontade com a gente, tá bom? A gente vai pegar Tenha calma que a gente vai pegar, tá? Primeiro tentativo falhou Nós vamos pegar uma comidinha dessa aqui, ó Pra ver se ela se sente mais à vontade Ó, ela tá saindo de novo Ah, você vai brincar com a bolinha? Vai Vai Eu acho que você gosta de aparecer pro pessoal, hein? O que vocês acharam dela? Ela é fofa, gente E um detalhe, né? Ela tem um olho escuro E o outro claro Vira aqui pro pessoal ver seu olhinho Ah, é Esse aqui é claro Não dá pra ver direito, né? Deixa ela vir mais pra cá que vocês vão conseguir ver É muito fofinha essa coelhinha, gente Nem tô acreditando que eu tenha uma coelhinha em casa Eu tô gostando de pegar ela Pega ela um pouquinho Coloca no colo da Lara Senta Que o papai coloca em você E aí Obrigado.